Fiz essa melodia safada pras meninas taradas que gostam de sentar Vocês vem com a xerequinha, pop, andrade com a piroca E geral vem com a xerequinha, pop, andrade com a piroca Aí nós gosta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, K.N. Rodrigues gosta Vai, senta no que vai, senta no que vai E senta no vai, e senta no vai Pode empinar, que eu vou botar, pra te gozar Pode empinar, que eu vou botar, pra te gozar Esse é o K.N. Rodrigo, caralho a cara do crime Pode empinar Fiz essa melodia safada, pras meninas taradas, que gostam de soltar Vocês vem com a xerequinha, com a banda de capiroca, e geral vai gozar Pode empinar, que eu vou botar, pra te gozar Vai, senta no pai E sinta no p'vei Vuk-vu,vuk,vu Vuk-vu 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 E ae, quem é meu Chico, tu é f***a nesse47 Yu a ballsinho do brmayın FAMBUN하기 E acabei sendo preso Senta Pode empinar, que eu vou botar, até gozar Pode empinar, que eu vou botar, até gozar Vai, 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 vai Pode empinar, que eu vou botar, até gozar Vai, 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 vai